O projeto da Embraer é interessante, porque ele vem sofrendo ataques ao longo do tempo. O projeto, que inicialmente era um projeto de soberania do espaço aéreo brasileiro, tanto em termos de transporte como em termos de monitoramento do espaço aéreo, ele foi perdendo, desde o governo Fernando Henrique, foi perdendo espaço para a construção de uma empresa mista, uma privatização encoberta da Embraer, que desarticulou uma parte do setor aeroespacial brasileiro, através da importação de peças. Metade das peças dos aviões da Embraer são importadas, e as de maior tecnologia. Porém, a Embraer ainda tem espaços estratégicos, que é o que o governo Temer parece que está querendo atacar, através dessa fusão, possível fusão, que ainda as notícias são muito obscuras, parece que teve uma negociação que não apareceu, que acontece há muito tempo, com a Boeing, e ninguém sabe realmente se vai operar uma fusão entre a Boeing e a Embraer, o que seria trágico, porque a Boeing não é só uma empresa de avião, ela está no âmbito do setor aeroespacial de defesa dos Estados Unidos, ela produz para o setor de defesa dos Estados Unidos, ela produz aviões de guerra, ela produz sistemas de monitoramento, ela produz sistemas inteligentes, etc. Ela não é uma empresa de avião. Então, se a Boeing entrar, vai ter acesso a muitas informações, porque a Embraer também tem subsidiárias que atuam no campo aeroespacial militar. A Embraer hoje é a única empresa que detém as informações sobre todo o espaço aéreo do país, é a empresa responsável pela construção do sistema geoestacionário de monitoramento, através de satélites, proteção das fronteiras, e todo o setor militar da Embraer, que é um setor vinculado, por exemplo, ao desenvolvimento do combustível nuclear para aviões. Ou seja, setores estratégicos que estão em risco, justamente por essa ideia de que... Uma ideia absurda, inclusive, para organismos internacionais, de que é a hora de abrir o país, e que a concorrência no âmbito da ciência e tecnologia é aquilo que faz avançar. A ciência e tecnologia sempre foi um problema de Estado, um problema de monopólio. Não foi o Vale do Silício que fez os Estados Unidos chegarem aonde chegaram no campo da tecnologia. Não são cinco pessoas iluminadas, Steve Jobs, como é o cara da... Bill Gates. Bill Gates, que geraram o complexo tecnológico estadunidense. É uma política de Estado. Os Estados Unidos são o país que mais investem recursos públicos em ciência e tecnologia. Então, a ideia do Brasil de abertura do campo da ciência e tecnologia, como se ela operasse em um livre mercado, é uma fantasia. E só vai colocar a gente no fundo do poço.